E aí o nosso parrilheiro, Natão, o que que você tá fazendo? Você tá prensando o bicho, tá prensando o bicho aí? Estamos prensando o bichinho aqui, ó, fazer aquele leitão apururuca, né, meu amigo? Tá no jeito. Esse já tava de molho há um dia, dois dias, né? Isso, coloquei 24 antes, 24 dias antes pra... Dias? 24 horas, quer dizer, perdão. Tá no molho, no temperinho aí, ó, temperinho artesanal, né? Vai ficar no jeito. A partir de agora, quando levantar o fogo, pra colocar no fogo, quanto tempo? Demora de 7 a 8 horas pra chegar no ponto ideal. 7 a 8 horas, aí fica também? Fica naquele pururuca, né, meu amigo? Beleza, gente? Aí, ó. Porco a pururuca. Pai, Matão Parreleiro. Isso aí, razão neles. Razão neles. É. Tchau, tchau. Tchau.